Olá, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e venho lhe falar, obviamente, de amor, não é verdade? O amor tudo pode, nele tudo podemos. Eu creio piamente na cura, na alegria e na felicidade pelo amor, principalmente pelo amor incondicional, né? Eu vou fazer o seguinte, hoje nós vamos perguntar ao baralho cigano se essa pessoinha já falou para alguém sobre nós ou de nós, o que falou? Falou dos nossos encontros ou apenas falou de você? Falou de você? Isso é um bom sinal, né? Mas nós vamos sentir com que intensidade falou de você, ok? Sempre é bom, né? Faz bem... Eu sei que ego é uma coisa que, né? Mas quem é que de urso não tem um pouco? Quem é que não tem um ego um pouco aguçado? Quem é que não gosta de saber que fazemos parte dos pensamentos e de sei lá mais o quê da pessoa que nós elegemos o nosso amor? Olha o soluço, vem aí. Quando eu tenho soluço, eu posso ter a certeza de tiragens fantásticas. Gente, eu vi que muita gente gostou do vídeo de ontem à tarde. Eu vou estar fazendo mais alguns vídeos de bate-papos. Eu acabei de gravar um vídeo que vai para o ar amanhã de tarde. Também um vídeo, se não me engano, seis, sete minutos só. Que, na verdade, é uma carta da tua alma para você. É incrível, é fantástico. Ela foi escrita, a primeira parte toda foi escrita pela Viviane Manfro. E aí, no final, eu com as minhas palavras finalizo, né? Onde eu falo da minha promessa, do que eu vim fazer aqui e do que significa esse trabalho que eu faço para mim, né? Esse trabalho de trazer as cartas, esse trabalho desse bate-papo ou qual o significado que isso tem para mim com relação a vocês. Uma coisa eu posso garantir para vocês. É o meu jeito de falar de amor. É o meu amor incondicional pela humanidade. É querer melhorar um todo. É querer ser uma sementinha, mesmo que do tamanho de uma sementinha de mostarda, na vida de cada um de vocês que me assistem. E se vocês aceitarem essa pequena semente dentro de vocês, realmente receberem o que eu digo, naquela intenção que eu digo de amor, vocês vão ver essa semente brotando, você se tornando amor, você se tornando luz, porque esse é o meu objetivo. Que Deus me use em forma de amor, onde quer que eu passe. Esse é o meu sonho. Bora lá? Eu vou baixar a câmera. Antes, porém, eu quero deixar um pedido especial para você. Se você ainda não é inscrito no canal, que você clique em inscrever-se, acione o sininho para receber as notificações, né? De quando eu lanço algum vídeo, para que você sempre fique de primeira mão aí por dentro do que está acontecendo no canal. Certo? Também quero pedir, mais uma vez, a compreensão de vocês. Eu, essa semana que passou, eu recebi minha agenda de 2022. E quando eu fui passar, eu sempre coloco no laptop todas as consultas desejadas, né? O nome das pessoas, enfim. Eu fui ver que a minha agenda de 2022 está 100% lotada. É claro que pode ser que surja alguma vaga aí no entremeio, mas eu não vou me comprometer a novas consultas em 2022. Por que, Cristal, já está lotada? Porque todas as pessoas que consultam comigo, olha, em mil, um que faz uma consulta e não volta. Os outros se tornam consulentes, alguns casos, inclusive, semanais, quinzenais, mensais, né? Às vezes, dois, três meses, mas eles estão encaixadinhos. E está lotado. Por quê? Porque a consulta comigo não é uma consulta onde eu abro as cartas e digo tchau, Tevira, PT, saudações. Nada disso. Eu simplesmente passo as tiragens em forma de terapia, pois sou profissional em terapia pessoal, tá? Em crescimento espiritual. Eu sou terapeuta direcionada em crescimento espiritual. E as pessoas que frequentam o canal sabem que elas aprendem a ser mais, a começar a perceber mais as coisas. Elas começam a analisar. Eu tenho muito consulente, mas muito mesmo que já não usamos mais o baralho. Apenas a terapia, a forma de ver as coisas e de analisar o porquê de certas coisas. Aquele bate-papo descontraído que lava a alma de muitos, tá? Então, eu peço perdão por não poder mais encaixar novos consulentes em 2022, certo? Eu estou falando 2022. 21 já, né? Desde novembro tá fechado. Mas 2022 também já foi total, ok? Quero deixar um grande beijo para os canais parceiros. o Frank Menezes, da Magia do Ser, a Cris, da Energia Selk, a Vivi Guedes, da Música Italiana, a Maggie, na Cozinha com a Maggie, a Cris, do Café com Ciganos, a Rá, da Conexão Luz, como já diz, luz. Assista o canal da Rá e sinta a luz. É fantástico. E não esqueça de levar o teu copinho d'água para que fique fluidificado, tá? É a Dani das Receitas de Amor. Dani, essa última receita que você postou, eu amei. Simples, muito simples, mas do jeitinho que a minha mãe preparava. Uma simples salada de tomate com cebola, mas que é fantástica. Obrigada por essa super dica, Dani. Receitas de Amor, um canal direcionado aos autistas, principalmente as Pergers, né? Muito obrigada, Dani. Que o mundo, tenho certeza, agradece o teu lindo trabalho, o jeito que você chega e que você traz as tuas receitas. E que todos os canais sejam abençoados por Deus e que todos cresçam muito, porque cada um de vocês, de uma ou de outra forma, é luz e é ajuda para alguém. E isso é muito importante. Aos canais parceiros, aliás, os outros canais que não trabalhamos em parceria, mas que vêm aqui no canal, eu te desejo muito sucesso, muito obrigada pela tua visita e saiba que me sinto honrada com a sua presença aqui no canal. Cigana do Ouro, Cigana do Amor e Cigana Cristal, o C de Luz já falou de mim para alguém? Obrigada, meu Deus, pelo dom da clarividência, obrigado ao povo cigano e bora lá para mais uma tiragem. Cigana do Ouro, Cigana do Amor, Cigana Cristal, essa pessoa já falou de mim para alguém? Vamos lá. Vou pegar aqui a energia dessa pessoa quando ela se refere ou pensa em você. Aí já dá para ter uma ideia se falou, se falou coisa bonitinha ou se falou o que não deveria falar. Vamos lá? A energia fala muito porque a energia não mente, tudo é energia. Nós somos pura energia. Cigana do Ouro, Cigana do Amor e Cigana Cristal. Vamos ver aí uma mensagem final do universo, mas que no fundo fala daquilo que a pessoa traz no fundo da alma e no fundo do coração dela relacionada a você. Essa será a nossa mensagem final. Esse ser de luz maravilhoso que me faz sonhar, que às vezes me faz chorar, que muitas vezes me faz sorrir, o que rola aí. Já falou de nós para alguém? Cigana do Ouro, Cigana do Amor e Cigana Cristal. Vou separar os decks 3 Cigana Cristal, decks 2 Cigana do Amor e nós vamos começar com ela, a poderosa Cigana do Ouro. Para você que escolheu a pirita, essa linda pedra dourada, ela é rocha, veja só. A hora que pulir, ela perde o valor dela, ela é uma rocha. A energia do ser de luz com relação a você é a energia da força. Essa pessoa admira a tua coragem, a tua força e te respeita dentro daquilo que você faz. Essa pessoa é uma pessoa, nesse caso, a força me fala de alguém que te vê como alguém muito forte, alguém, que é a energia que você desperta nela, alguém muito forte, ela te vê assim, muito forte e ela tem essa admiração e quando tem a oportunidade fala para as pessoas da fortaleza da mulher ou do homem lutador ou lutadora que você é. Uau! Cigana do Ouro, o meu amor já falou de mim para alguém e o que falou? Falou, com certeza, falou. Falou. agora vamos ver. Todos os casos foi positivo o que falou, tá? Que é o pássaro do dia, a alegria, tá? Falou positivamente. O buquê falou da beleza, da pessoa forte, da pessoa bonita que você é. Falou com o coração cheio de amor. Falou que você é uma pessoa que já enfrentou e que já lutou muito na vida. falou que você é uma pessoa confiável, falou que você é uma pessoa que traz uma alma pura. Cachorro representa a pureza, né? Falou que você é uma pessoa que já passou por muitas questões, uma pessoa que sempre vence pela tua força de vontade, que você não desiste. Falou que você é uma pessoa que observa bastante, que você é uma pessoa admirável, que você sempre está tentando melhorar, sempre está pronto para batalhar, lutar por aquilo que quer. Falou que você, por ser essa pessoa esperta, essa pessoa que sempre está lutando, é uma pessoa de muita prosperidade. Olha só, deu para perceber que quando essa pessoa se referiu a você com alguém ou alguém, que aqui me parece que essa pessoa fala mais vezes de você, ela fala com o coração tão cheio de amor, com o coração tão puro, tão limpo, tão transparente, que as pessoas percebem que aí tem algo mais do que só safadeza, tá? Essa pessoa fala de você porque vocês dois se completam na energia Kundalini. Significa que quando essa pessoa está falando de você para alguém, você sente um calorão diferente onde quer que você esteja. Falou que você é uma pessoa muito alegre, muito jovial e por aí. Essa pessoa só tem boas palavras sobre você. Vamos ver aqui o que o Vladimir quer complementar. falou que se sente grato em ter encontrado você que gosta de estar contigo, que você é uma pessoa dócil. Falou claro que sim, já falou inclusive para alguém que vocês andam se encontrando e que tem batuque, não batuque não, que tem amorzinho aí, tá? Falou também no desejo de querer vir mais uma vez ao teu encontro. Falou que se apaixonou por você. Falou que algumas decisões, algumas coisas precisam acontecer e que é necessário algumas decisões. Falou que acredita na pessoa forte e falou também que acredita que vê você como uma pessoa de fé. Falou que nesse momento está um pouco afastado, deu a perceber, talvez não falou estou afastado da pessoa, mas deixou perceber que nesse momento vocês estão um pouco afastados pela maneira saudosa com que falou, tá? falou da profundidade da pureza, com pureza, com profundidade, falou dos sonhos da pessoa que você é. Falou também que já sonhou se não falou em entrelinhas deixou perceber, escapar que já sonhou com você e que acredita que vocês dois tem aí algo espiritual porque essa pessoa também é uma pessoa de fé. Agora vamos ver a mensagem aqui da alma da pessoa que talvez a pessoa não disse mas que a espiritualidade vem contando pra você. É preciso que você ouça os sinais sutis que Deus está lhe dando. No fundo da minha alma a sutilidade mostra o amor divino que eu tenho. por você mostra também que eu acredito na tua força na tua luta no teu querer. Nos próximos dias eu tenho certeza você estará tomando decisões na sua vida e você será muito mais forte do que você possa imaginar e você também vai perceber que você está muito conectada a Deus e também a maternidade do seu coração você abraça todos de forma incondicional você tem a força a força de produzir bons frutos você é uma pessoa de muita fé e de muita luta de muita fé e de muita luta talvez essa pessoa nunca te disse isso mas é isso que ela carrega dentro dela no fundo da alma essa mensagem essa lembrança ela traz de uma vida anterior de alguém muito forte e também ela sente dentro do coração essa certeza que você é do jeitinho que ela descreveu aqui e aqui mostra mais uma vez a força da cobra a energia kundalini tá então entre vocês dois é algo que não dá para esconder é algo visto a olhos de qualquer um que até não queira enxergar percebe o que acontece com relação aos sentimentos dessa pessoa eu sinto muito me perdoe eu te amo gratidão gratidão cigana do ouro gratidão cigano Vladimir e nós vamos ao deck número dois a cigana do amor não sei porque nesse momento me é pedido pela espiritualidade que eu explique algo para vocês deixa eu prestar atenção é como se a espiritualidade pedisse que vocês entendessem que nem sempre as tiragens são de forma muito simples como as pessoas gostariam elas às vezes são mostradas de forma mais profunda mas você é uma pessoa que sabe entender você é uma pessoa de luz é uma pessoa que evolui todos os dias e é por isso que você consegue entender as mensagens assim já é para você que escolheu a pedra do sol esse lindo coração essa pessoa com certeza o sol ele traz um sim absoluto essa pessoa falou de uma forma de paixão falou um jeito de muito desejo por você essa pessoa deixou perceber que você desperta nela algo muito bom as pessoas percebem que com relação a você essa pessoa se sente o baita macho a baita mulher uma pessoa de muita vitalidade através de você essa pessoa parece que renasce que renova todos os dias tá cigana do amor ser de luz do consulente já falou para alguém dessa pessoa do consulente falou como no deck um abre com os pássaros dizendo falou falou e mostrou claro aqui da vitalidade da pessoa forte que se sente ao teu lado essa pessoa tem uma ligação espiritual muito forte forte com você e toda vez que essa pessoa fala de você para alguém você também percebe porque ela toca fundo a tua alma essa pessoa é um novo amor ou se reapaixonou por você mas eu vejo que são pessoas mais recentes na vida de vocês são pessoas que tem uma admiração incrível que quando você pensa que não está nem aí para você é uma pessoa que te analisa que procura saber que quer saber sempre mais de você é uma pessoa que fala com paixão isso eu já tinha dito aqui a carta da cobra né mostrando aí a paixão o desejo que essa pessoa tem por você fala do amor profundo que liga vocês dois ou fala de um jeito tão apaixonado que se não diz assim eu amo essa pessoa ela no jeito que ela olha no jeito que ela fala praticamente suspirando de você percebe-se a milhares de quilômetros o amor que existe dessa pessoa por você os peixes e a cobra a carta da estrela a árvore aqui não tem como fingir de cara eu disse que você sente quando essa pessoa fala de você porque vocês estão conectados em algo tão forte tão profundo uma energia kundalini muito presente eu vejo aqui a força essa pessoa quando ela fala de você às vezes ela pode até ficar meio vermelha ou então mudar o tom da voz algo milagroso acontece quando essa pessoa fala de você esse homem ou essa mulher é literalmente apaixonado por você e essa pessoa se vocês hoje não estão juntos é porque é uma pessoa teimosa mas o orgulho dela será quebrado essa é uma das grandes lições da vida dela com relação a você e essa pessoa fica em raiva ela fala de vocês mas digamos que se ela fala entre amigos ou amigas e alguém demonstra um sinalzinho uau blá blá aí já fecha a cara porque não consegue esconder o sinalzinho que bate aí tá essa pessoa ela sofre e ela sabe que você está sendo uma pedrinha e no orgulho dele ou dela ok vamos lá vamos ver o que o Vladimir quer dizer aqui essa pessoa quando fala de você vocês dois se conectam imediatamente ela não precisa é que ela não consegue falar assim algo qualquer ela fala com emoção ela fala com coração ela fala com a alma e com o espírito e é por isso que você sente quando essa pessoa fala de você bate uma saudade uma coisa muito estranha a energia você sente a energia na presença da pessoa com você essa pessoa tem um poder incrível forte sobre a tua mente é algo que eu não sei do jeito que os ciganos estão me mostrando aqui Deus pela minha clarividência eu não sei só sei que nada sei eu não consigo expressar em palavras o que acontece no mundo energético de vocês toda vez que essa pessoa se refere a você ou pronuncia o seu nome o amor de um homem e de uma mulher conectados uma energia em dois corações que bate em um só ritmo a mulher e o homem que estão ligados para sempre por essa energia esse amor ele se aprofunda todos os dias tenha certeza disso aqui existe muito amor vocês podem estar passando por alguns problemas alguns obstáculos não estarem se encontrando mas a energia a atração das almas é tão forte que logo tudo se transforma a pessoa pode até estar aí meio emburradinha chateadinha mas aí e olha aqui eu ouso dizer que quando você se refere a essa pessoa essa pessoa também sente isso tá essa pessoa que eu estou falando é uma energia mais recente na tua vida não é algo muito antigo porque eu vejo que é com essa pessoa que vem um novo ciclo na tua vida tá eu vejo muita alegria e muita felicidade entre vocês dois tá vamos ver a mensagem olha que lindo aqui de cara dá pra ver o enraizamento desse sentimento você está no início de um período de muitas emoções onde você estará analisando sobre a profundidade de uma conexão espiritual você está passando por um período onde você está se reconhecendo porque você está me encontrando como a sua outra metade em você então você está se reconhecendo aquela parte nova que sou eu a parte nova incrível que sou eu você está se reconhecendo é um período de aprofundar o amor entre você e uma pessoa na mãe terra onde você esfica um pé e onde tudo cria raiz inclusive os teus laços com tua família e os teus amigos se fortalecem porque nós agora somos um muitas vezes as emoções tomarão conta de você sem que você possa controlá-las pois eu estou pensando então em você nesse caso falando de você viu abrace esses momentos e receba-os como cura como aprendizado na sua vida eu sou a metade que veio para te completar que mensagem linda se falou com você se descreveu um pouco você deixa o teu feedback fala para mim foi bom para você você gostou do que a cigana do amor e o cigano Vladimir tiveram para lhe contar eu vou ter que fazer aqui uma tiragem urgente que fala olha a energia só entre vocês dois não seria diferente que fala não só da energia Kundalini mas também da responsabilidade das almas gêmeas tá e que porque nem sempre podemos ficar com a nossa alma gêmea se a conhecemos o porque nem sempre estamos juntos tudo tem um propósito e é por isso que nós não viemos só com uma alma gêmea nós viemos com sete nós temos as almas que vem nos resgatar e olha o soluço agora a cigana cristal vem dando cacetada aqui ó vamos ver para você que escolheu essa pedra espírito de Gaia mãe Gaia terra uma pedra magnífica que vem que só é produzida em dois lugares no mundo na Índia e no sul da África dois lugares distantes mas onde se produz onde tem a pedra espírito de Gaia olha o soluço o carro aqui existe um movimento essa pessoa vai ela quando o carro essa pessoa fala muito em você ela pensa muito em você mesmo que ela não fale o teu nome ela fala de alguém se referindo a você mas vamos ver o que a cigana cristal quer dizer aqui você fascina essa pessoa você essa pessoa fala de você com amor com carinho chega a suspirar essa pessoa ela fala de decisões que precisam ser tomadas fala de algo que precisa ser deixado essa olha eu não sei o que que rola aí com você mas essa pessoa fala com muito amor de você e fala que você precisa mudar algumas coisas em você precisa fechar um passado precisa deixar algo para trás é assim que ela fala de você talvez você precise mudar de lugar de ambiente ou de situação mas essa pessoa fala com esperança de que você mude algo essa pessoa também consegue chamar você quando fala de você essa pessoa ela fala da pessoa firme da pessoa segura da pessoa forte que você é a âncora fala que você é uma pessoa que já passou por muitas dificuldades não só na vida amorosa mas também em outras situações e que você passa por essas situações e sim absolutamente é com muito amor é com muita paixão que essa pessoa fala em você também me é dito aqui que se não se essa pessoa fala de você se ela não diz que ela espera de você uma determinada atitude uma determinada situação ela fala que ela precisa tomar uma atitude ou uma decisão mas ela fala sobre mudanças algo precisa mudar entre vocês mas ela fala com um coração cheio de amor ela fala do desejo que ela tem de ter um relacionamento de vir até você aqui fala muito da espiritual é algo essa pessoa se conecta com com Deus ela fala com olhos de amor de dentro dela ela fala do fundo da alma ela se expressa parece que tem aqui uma pedrinha no sapato entre os sapatos de vocês dois ou de um lado ou de outro precisa acontecer algo porque essa pessoa tem urgência de vir até você não é pro futuro é pra agora essa pessoa ela deixa claro que ela quer algo ela quer vir pro teu caminho ela quer vir até você essa pessoa fala com muita muito amor é carregado o sentimento dela o peixe fala do que ela deseja ela tem ela fala de você mas essa pessoa aqui mais pensa que fala ela fala menos eu acho que essa pessoa tem uma no máximo duas pessoas com quem ela conversa sobre você porque ela fala os outros dois falam do amor do sentimento mas esse aqui fala nessa situação aqui fala da necessidade de algo que precisa acontecer pra poder vir e viver esse amor com você essa pessoa fala com muito amor mas ela sente um peso é como se tivesse que algo que machucasse ela ou do teu lado ou do lado dela deixe no teu feedback se isso fecha com você essa pessoa tem pode é pode ser até que essa pessoa tenha um psicólogo ou uma psicóloga com quem fala sobre você por não poder falar abertamente essa pessoa ela tem muita expectativa e ela quer coisas que se resolvam urgentemente pra estar com você ok essa pessoa e você num futuro bem próspero bem próximo estarão aí bem estarão vivendo um amor profundo essa pessoa já está em movimento na expectativa de algo que deve acontecer essa pessoa hoje pode estar afastada de você mas também significa que o que quer que seja que esteja atrapalhando impedindo vocês será resolvido tá fala aqui que essa pessoa vem quer vir num futuro rápido já ontem e que prefere levar adelante que prefere seguir o futuro com você fala também que sente muito a tua falta e que tem algo que sufoca que machuca ela com relação a você eu vejo como se essa pessoa falasse com alguém em terapia sobre você fala também que essa pessoa vai vencer vocês vão vencer os obstáculos hoje talvez essa pessoa até tenha um trauma de um relacionamento anterior e tem medo de se soltar mas ela vai vencer o que quer que seja que esteja machucando toda dificuldade ficará pra trás porque é uma pessoa que tem muita fé e segurança e vai vencer ela fala inclusive do vencer essas batalhas ela fala inclusive que ela quer e vai vencer de um dos lados a energia é de muita felicidade juntos aqui fala que nesse momento vocês ainda estão sob a pressão de alguma coisa tá fala que essa pessoa quer urgente vir te presentear com algo com a presença dela ou então com o presente físico mesmo essa pessoa quer muito estar com você homem ou mulher és a pessoa dos sonhos desse ser de luz olha que olha que lindo aqui está um pouco turbulento mas existe uma luz muito grande iluminando aqui existe para a eternidade uma certeza a única verdade que o mundo nos mostra é que você estará recebendo um amor muito profundo um amor muito grande na tua vida porque num cósmico gigante que é o mundo que a única coisa que permanece de uma vida para outra que nós levamos na nossa alma é a nossa ligação com o nosso verdadeiro amor só existe um verdadeiro amor se porventura não ficamos com esse amor o universo substitui mas existe um amor nessa terra que levamos para o além eu sou esse amor que você trouxe do além para essa terra tua alma falando a pessoa falando para você o amor permanece para sempre em nossos corações não tem como escapar deste amor este amor ele se aprofunda ele se aprofunda e tem os mistérios da vida o oceano a água ela é profunda nem sempre nós conseguimos ver tudo né o amor também não julga você o amor te respeita como você é o amor nos mostra a verdade o amor é transparente o amor não engana esteja certo que o meu amor por você é assim o meu amor por você é proteger você ou seja a energia do querer vir do querer proteger agora já e para sempre você quando você perceber o meu amor a minha proteção por você então você ouvirá a canção da minha alma para você e você será guiado por uma canção misteriosa chamada toques do meu coração olha que lindo então muito obrigada você que assistiu esses vídeos esses decks eu gostaria que você colocasse aí um feedback qual deck que você assistiu e o que significou para você esse deck muito obrigada até amanhã de manhã num novo vídeo se Deus quiser e Ele quer op tchau 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 tchau